E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra e nós vamos invadir o bunker galera Galera, gostaria de pedir de coração pra vocês se inscreverem no canal aí, deixar o like, valeu? Não vai levar nenhum segundo aí se inscrever no canal também do meu camarada, ó esse sinistro aí, vai tá no link na descrição aí, dá uma força camarada lá Vai lá e vamos que vamos galera, que essa série vai bombar o invasor, o invasor, eu quero ver vocês comentando aí galera Andar 2, vocês se ligaram que eu já, no vídeo passado eu já detonei ali aqueles zumbis que vem logo de cara ali Pra gente, porra, que aqui é insanidade né galera, aqui é insanidade, vamos que vamos pra gente ver o que a gente vai fazer aqui Beleza, beleza, deixa eu ver aqui, vamos passar direto aqui, eu acho que eu vou ter que botar essa maçã de serra aqui galera Não posso dar mole com aquela ali não, pô, já tô mordendo a gente aí, pô, tô passando longeão Que isso cara, que isso, vamos ver aqui ó, aqui tem aquele zumbi de 80, outro de 80, zumbi rápido Beleza, vamos ver aqui, vamos apertar aqui galera, vamos apertar aqui, tem um grandão lá ó galera Tem um grandão lá, se abaixa aí pra ver Não dá pra ver ali ó Vamos voltar aqui galera, aqui não é interessante não Já abrimos ali, beleza, vamos ver aqui, aqui tem um de 300 Aqui tem um de 300 aqui galera, vamos abaixar aqui Vamos ver aqui ó, ih rapaz, já veio logo Vamos trazer ele pra cá Beleza, show, ih, eles correm mais do que a gente galera, eles correm mais do que a gente Ih, mete o pé pra cá, mete o pé Caraca, que mole que eu dei Beleza, show, olha isso ó, aqui ele tira muita vida galera, vamos deixar no automático aqui Beleza Olha isso, show Comece parada aí ó Esse aí é aquele, ah, não tira muita vida não, pensei que ia tirar muita vida nossa, mas tá maneiro É, moleque, ha, 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 e aqui não sobe XP não? Pô, não sobe XP aqui não? Não reparei? Agora bolei hein galera, agora bolei He, 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 quase come ferro aqui hein Vamos, vamos, vamos encher aqui com, com pratinho aqui ó Já vamos ficar com 96 aí que a gente não pode dar mole não galera, não pode dar mole mesmo Vamos inverter pra cá, beleza 96 ali Ih, rapaz, foi ruim agora hein galera, foi ruim Vamos matar esse, esse zumbi logo aqui galera, vamos matar logo esse zumbi aqui ó Beleza ó, podia chamar ele aqui ó Será que ele vem? Não vem não galera, não vem não ó Toma Vamos deixar no automático aqui ó, show Boa Ih rapaz, esse aqui é o zumbizão sinistrão hein Esse é o zumbizão sinistrão Vamos matar na bala ele Esse aqui é grandão mano Vamos no sapatinho né galera Ha, 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 moleque Vamos lá galera Vamos trazer ele pra cá só na testa, só na testa Beleza, show Caiu aqui ó, caiu Caiu, vamos ver Opa, cartãozinho vermelho aqui pra gente aqui, show Show de bola, cartãozinho vermelho Vamos trocar aqui a paradinha aqui ó Vamos botar Essa aqui, boa É garoto, tamo limpando ali a parada ali Vamos ver se tem alguma coisa pra gente pegar lá Entendeu? Primeiro vídeo que eu faço invadindo o bunker Não tinha feito ainda Vamos ver se tem alguma coisa pra gente pegar aqui galera Vamos ver se tem alguma coisa pra pegar aqui Não tem nada esse que eu fiz Opa, tem uma parada aqui ó Tem uma parada aqui ó Um armáriozinho ali, vamos ver Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui Enquanto isso eu vou botar a cenoura aqui pra encher Caraca, que merda que eu fiz Tem um cuponzinho ali ó galera Tem um cupom Tem uma parada ali, não vou pegar não Vou pegar aqui ó Vou botar aqui pra encher aqui Pra gente poder ficar na mãe aqui no pulo do gato galera No pulo do gato Vamos comer uma paradinha aqui ó Show, 93 Tá bonito, tá bonito Vamos ver aqui, não tem mais nada pra cá Vamos lá Vamos entrar aqui galera Aqui ó, tem alguma coisa aqui ó Não sei pá, não sei Beleza Opa Que isso aqui ó Ih rapaz Ele veio aqui ó Pegar a gente ó Ele veio aqui ó Pegar a gente, já era Vamos lá botar na automática aqui Então a gente sapeca logo ele aí ó Isso aí ó Boa, arrancamos ele Arrancamos Tem alguma coisa ali Não tem nada galera Pô, não tem nada aqui pra gente pegar ó Ah, tem uma paradinha aqui pra gente pegar galera Tem uma paradinha aqui pra gente pegar Vamos comer aqui Vamos jogar fora Beleza Depois a gente volta ali Cadê? Deixa eu ver se encheu meu sangue Não encheu meu sangue Tá maneiro Tem um cuponzinho aqui também ó Vamos pegar esse cupom aqui Vamos pegar logo o cupom que tá lá Vamos pegar logo o cupom que tá lá Pra gente não esquecer E acaba deixando essa parada aqui cara Vamos deixar essa parada aqui Pra acabar a gente ficar boladão né Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui ó Se é pra cá Beleza Pra cá não tem nada Beleza Ó, tem um Tem um ali ó Quem é aquele ali? É o tóxico Vamos trocar a nossa paradinha aqui ó Beleza Show Vamos lá Vamos pegar ele devagarinho aqui ó Só no cucurucu dele ó Show Já arrancamos a cabeça dele aí Beleza Cartãozinho amarelo galera Cartão amarelo Vamos ver o que a gente coloca aqui no lugar Vamos beber essa água aqui Vamos cortar o Vamos botar o cartãozinho amarelo aqui galera Tamo bem na fita aí ó Vamos passar por aqui no sapatinho aqui ó Cadê? Aqui não entra não? Tem que apertar Tá certo Ah, dei mole galera Dei mole aí ó Bora, pra ter ido agachar ali Putz grilo cara Porra Mas tá maneiro, tá maneiro Vamos comer aqui Beleza 100% Vamos ver o que ele tem pra gente aí Cupom verde Tá maneiro Vamos baixadinho aqui Eu esqueci que eles levantam né galera Eu esqueci que eles levantam Acho que eu vou matar aqueles Aquela porra daqueles gigantes todos ali hein galera Acho que eu vou matar ele Quer ver? Vou trocar aqui Vamos botar a maçã de serra aqui Vamos lá Vamos lá Baixadinho aqui Ver se a gente pega ele dali ó Vamos ver Ó Pode dar mole ó Show Já arrancamos 65 de vida Vamos trazer logo ele pra cá Pega aí logo o gordão aqui ó Show Show Mete o pé Show Isso Isso aí ó Ih moleque Arranca logo ele Vamos meter o pé pra cá galera Vamos comer aqui Um já foi de ralo Beleza Vamos ver se aqui ó Mais um aqui ó Já vai de ralo Beleza Vamos comer aqui galera Vamos trocar logo Vamos trocar logo aqui pra Pra pistola A gente não pode Não pode tomar uma porrada dele não hein cara Show Show de bola Já levamos de ralo Vamos ver o que ele tem aí ó Cartãozinho vermelho pra gente Beleza Vamos trocar aqui ó É galera Tá meio Tá meio tensa que a parada aqui ó Minha parada aqui já foi de ralo aqui Não sei se a gente vai precisar dela lá na frente Não tem nada pra pegar aqui desse esgordo aqui Porra Aí é pra ficar bolado né Vamos lá Tô demorando um pouquinho aqui Porque é a primeira vez que eu tô invadindo aqui ó Não tem nada pra abrir aqui Beleza Vamos entrar por aqui ó Vamos jogar Nossa espada pra cá Vamos lá Beleza Se abaixa aí Tem um baúzinho aqui pra gente abrir aqui Um armáriozinho Vamos lá né Vamos ver que a gente consegue aí Beleza Um 84 de vida Vamos Tem nada galera Que porcaria é essa Que roubo cara Que roubo hein Que roubo Uma baixadinha aqui ó Beleza Porque tem dois ali A gente pega ao menos Pega esse aqui logo aqui de uma vez Show Show de bola Arranca a cabeça dele ali Isso aí ó Show Cartãozinho verde Tá legal Tá legal Vamos comer uma paradinha aqui Vamos Colocar mais um pratinho aqui Tô abrindo espaço galera Tô abrindo espaço O engraçado ali Cadê Vamos ver se A gente Vamos usar essa daqui Vamos usar essa daqui Estranho galera Estranho porque No vídeo que eu vi Ah tem um zumbizinho Muqueraninha ali Tem um zumbizinho Muqueraninha ali Vamos acabar logo com essa Com essa palhaçada aqui ó Beleza Já era Vai mais uma Vamos na mão Pronto Show Quebramos a arma aqui E agora a gente vai vir com o facão de novo Vamos botar o facão de novo aqui Beleza Aqui não tem mais nada Galera agora a gente tem que fazer o seguinte Agora Tem uma caixinha aqui Tem uma caixinha aqui Vamos ver o que tem nessa caixinha Vamos ver o que tem aí Galera Tá complicado Primeira vez que eu tô invadindo essa caixa Beleza Show O pãozinho O ferro eu vou deixar né Então o que a gente tem que fazer aqui galera Tem que fazer aqui Vamos jogar essa Nossa AK-47 Vamos no sapatinho aí ó Devagarinho Vamos ver se Se tem aquela parada aqui Não tem não Aquela parada aqui não Galera ó Saiu daqui Não tá mais aqui não Beleza Show Vamos levantar aqui Desliga essa parada aí Desligamos Beleza Show Vamos mudar aqui Vamos ver o que a gente faz aqui galera Hum Agora que tem a paradinha ali ó Tem que agachar daqui ó Tem Cadê Cadê ela Show Vamos destruir essa torreta aqui Ah moleque Já era Já foi de ralo Vamos trocar aqui ó Vamos botar essa parada aqui Beleza Show E ali tem um grandãozão né Acho que a gente vai ter que usar O que que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar logo ele na Na AK-47 Mano Na AK-47 Vamos ver ali ó Vamos ver ó Beleza Ih moleque Tô gastando tudo neles Não mata não? Só na carocha Mano Só na carocha Catãozinho Tá maneiro Tá maneiro Vem com a estratégia melhor aí né galera Pega aí ó Show Tá vindo os cuponzinhos hein Vamos ver aqui Esse baúzinho aqui Se tem coisa boa nesse baú aqui Vamos trocar aqui Vamos Gastar muita paradinha aqui Não porque A gente vai precisar né galera Uh moleque Cartãozinho vermelho aqui Pega aqui Beleza Uma machadinha Vou pegar a machadinha né galera A machadinha é a vez que precisa Vamos ver aqui a torreta Torreta não tem nada na torreta Não tem Tem um caixote aqui Beleza Tem um caixote aqui Vamos lá Tem mais dois ali galera Tem mais dois ali Tem que tomar um cuidado ferrado Porra Vai demorar esse vídeo aqui Mas Cuponzinho Beleza Show Tomo com oito Vai demorar o vídeo Tem o que? Tem esse zumbizinho aqui Vamos pegar logo esse aqui por trás Beleza Show Ó Vamos ver Ó Já era Rapaz Moleque Tá bonito Tá bonito Vamos comer uma parada aqui Antes que a gente Demole galera Antes que a gente demole aqui Vamos Show Só veio de um Só veio de um Isso aí Só veio de um E aqui galera Aqui tem um key aqui pra gente Vamos botar essa Vamos fazer o seguinte Vamos botar Vamos equipar essa parada aqui Beleza Show Vamos aqui ó Vamos ver o que tem aqui pra gente Aqui Ih Tem aquele grandão Tem aquele grandão Aquele grandão é na Vamos na K mesmo Ih Ele corre Que isso Ele não tava correndo Tomou na cara Beleza Show Cartãozinho vermelho pra gente Beleza O que a gente tem que pegar aqui É cartão vermelho Agora eu vou só de Vou só de metraca aqui Galera O que tem aqui pra gente Vamos ver o que tem aqui Será que tem mais coisa aqui Pra gente poder pegar aqui Opa Que isso hein Tem mais paradinha pra cá Tem mais paradinha pra cá Caraca Que isso Tem um montão ali Que Rapaz Que isso Ele não morre não Show Beleza Vamos comer a comida aqui Cadê o gordão Ah esse tá mais devagar Tá vendo aí O outro tava mais rápido Impressionante né galera Impressionante Cartão amarelo Tinha que ser cartão vermelho hein Tinha que ser cartão vermelho Show Tão pegando tudo que tem direito aqui Beleza Não sei nem se eu tô no caminho certo aqui galera Deixa no comentário aí Qual era o caminho Mais rápido A gente poder fazer essa parada aqui Mas vamos lá Tem Tem uma paradinha aqui Beleza Mas matamos geral aqui Show Show de bola Vamos ver aqui Será que nós vamos zerar já Ou tem mais coisa aqui Acho que tem umas paradas aqui Pra gente abrir Beleza Cupom verde Vamos fechar aqui Tem umas paradas aqui pra abrir Tem essa parada aqui pra abrir aqui hein galera Tem um baúzão ali Vamos a nossa AK Deixa eu ver como é que tá a nossa AK Vou trocar galera Vou trocar Vou botar a pistolinha aqui Beleza Vamos abrir aqui ó Hum Tem um candango ali ó Tem um candango ali Show Só na cabeça Só na cabeça Moleque Vai o bagulho A parada é tensa Impressionante cara Tu fica como Tu fica tenso na parada Será que tem que matar ele daqui Vai ter que matar ele daqui hein galera Show show Só de boa Toma 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 Ah moleque Já era Já foi de ralo Beleza Pega aí Vamos ver aqui Tem cartãozinho vermelho Caraca Cadê os cartões vermelhos Cara Pô tem que ter cartão vermelho aqui Cara Vamos abrir essas paradinhas aí Beleza Eu acho que nós finalizamos hein galera Eu acho que nós finalizamos Eu vou matar todo mundo Que tem direito ali ó Show Pegar tudo que tem direito aqui Relógio não sei Não quero não Não quero não Vamos lá Pega aí Outro baúzinho aqui É galera A galera falou que A recompensa aqui tá ruim cara Tá ruim Antes tava melhor Beleza Peguei um cartãozinho vermelho Tão com cinco vermelho Vamos deixar o reloginho pra trás Vamos lá Vamos voltar aqui E vamos ver se a gente zerou mesmo Galera Vamos ver se a gente zerou mesmo Tem essa parada aqui ó Cadê Tem outro zumbizão ali ó Galera Tem um zumbizão ali sinistrão Cadê Vamos botar essa AK aqui A gente não vai gastar aquela parada ali não Beleza Não zeramos não galera Zeramos não que a parada tá insana hein A parada tá insana ainda Beleza Show Show Subi de nível aqui galera Pegamos o vermelhinho aqui Beleza Vamos abrir esse baú Aqui já abri Vamos abrir esse baú aqui galera Vamos ver aí Não tem nada aqui Que porra de baú é esse Não lembro que tenha aberto esse baú aqui não hein galera Não lembro mesmo Vamos ver aqui ó Ali não dá pra entrar ali Tem um baúzinho aqui Não dá pra entrar Que a porta ali tá fechada Tá emperrada ali Vamos lá galera Vamos lá Beleza Show E aqui Aqui galera Aqui nós já passamos Já passamos Acho que já zeramos hein galera Zeramos nada Zeramos nada Tem ali um Um grandão aqui Tem Qual que são que tem aqui Vamos ver Vamos ver Vamos zerar eles aqui Ah São dois aí São dois grandão ali Ih Moleque Pronto Calde rala aqui Os dois na minha frente aqui Beleza Pô Não tem Cara Aqui o outro não veio Ah Impressionante Impressionante Vamos invadir aqui Vamos pegar Aqui tem alguma coisa Pá Não tem Só o baú Aqui parece que ficava aquela parada Aquela moto Não é isso? Aquele baúzão sinistrão Deve ficar no andar de baixo Deve ficar no andar de baixo Vamos lá Show Show de bola Acho que eu vou dar um corte no vídeo galera Para o vídeo não ficar muito grande E vamos lá Vamos lá Aqui tem uma paradinha aqui Tem um de 500 aqui galera Tem um de 500 aqui Beleza Show Logo aqui De cara Que louco Pegamos um cartãozinho vermelho Beleza Vamos ver o que tem aqui galera Vamos ver o que tem aqui Não tem nada Cara Pô Se eu soubesse Eu tinha deixado ele preso aqui galera Se eu soubesse Eu tinha deixado ele preso aqui Beleza Vamos ver aqui O que tem aqui Tem uma paradinha aqui Não sei que parada é essa aqui Está abrindo aí Vamos lá Opa Abriu a porta aqui Abriu a porta Opa E aí é deixar a paradinha aqui Está vendo o cartãozinho aqui Aí agora Nós zeramos galera Nós zeramos aqui Valeu Zeramos Nós vamos Próximo vídeo A gente vai invadir O terceiro andar Valeu galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like Compartilha Tamo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau